Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal TT Tech. Eu sou o Thaleson Teixeira do site TudoemTecnologia.com e hoje tenho um box especial dele, o Lefone Armor 6, esse smartphone super resistente que promete resistir a quedas, a água a temperaturas de menos 40 graus ou até 80 graus. Então é um smartphone pau para toda a obra. Vamos conhecer de perto esse novo aparelho da Lefone, então vem comigo. Vamos conferir agora o conteúdo da embalagem. Aqui está o aparelho, dentro da caixa a gente tem o ejetor do chip, a gente conta com a película, embora ele tenha uma tela irresistente, guia rápido e garantias, carregador turbo que vem já no padrão brasileiro, bem bacana, USB tipo C, também ele não conta com fone de ouvido, não conta com entrada para fone de ouvido, então vem o adaptador presente também e o adaptador para você transferir os seus dados para o smartphone através de uma USB convencional e USB tipo C para conectar o smartphone. Aqui tem o leitor biométrico, câmera traseira, ele tem um sensor principal de 21 megapixels, sensor secundário de 13 megapixels com flash dual LED, galera. Então esse aparelho também tem carregamento sem fio, bem bacana, ele conta com uma bateria de boa capacidade, são 5 mil miliamperes, além de um bom processador, é o Helio P60 com 8 núcleos aliados a 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Ele ainda tem NFC e aceita o sistema de pagamentos aí do Android, bem bacana, o Lefone Armor 6, robusto, potente. A tela dele aqui galera, são 6.2 polegadas com resolução Full HD+, mas é uma tela aí que tem um bom brilho, como vocês podem ver, uma boa qualidade. Eu gostei desse Lefone Armor 6, tem certificação IP68 e IP69, é um aparelho bem resistente, bem robusto, que é a sua proposta. É isso galerinha, fui, tchau tchau! E aí E aí